E aí pessoal, vídeo de chanel na área, bora fazer placa e antena zerada pessoal, bora lá então, para fazer este método eu tenho que ter um slot mágico, tá bem pessoal, este veículo aqui é o meu slot mágico, para que é que serve o meu slot mágico, para fazer estas coisas, tá bem, vejam lá a minha matrícula deste veículo, tem números e eu vou pôr a placa e antena zerada naquele veículo e o veículo mod, tenho que ter uma fagio também como vocês viram ali, e também tenho que ter aqui um veículo mod, tá bem, portanto este é o meu veículo, tenho aqui a roda por white, F1 está ali a placa e antena com o meu nome onde já não quero mais, vou tirar o meu nome e pôr a placa zerada sem nada, sem números, sem nada, tá bem, portanto estou aqui numa sessão de convite, renasci no bunker, vim até aqui a arena, já tenho aqui tudo o que é preciso para o glitch, façam isso primeiro, e bora lá então começar aqui no glitch, portanto entro aqui na fagio, sai da fagio, vai-se beber, aquela bebida, ou digamos, também posso dizer uma cervejola, ou uma cerveja, bora lá beber então a bebida, as garrafas tem que ir em direção da roda, tá bem, bora lá beber duas ou três cervejas é suficiente, agora voltamos por aqui, fazemos qualquer ação, movimentamos assim para frente para ver se a moto cai para o chão, tá bem, bora lá tentar, pronto a moto caiu, agora temos que tentar levá-la para fora aqui da nossa oficina, para fora ali daquele quadradinho, não ponho muito longe, deixo ali pertinho da linha do lado de fora, para depois ser mais fácil pôr ela para dentro e depois pôr ela dentro da garagem, tá bem, dentro do estacionamento, portanto vamos lá podem fazer este método também com o scuba, por acaso eu não fiz, que eu vou ter aqui a ajuda do meu amigo Oneclip, e aí vai-me ajudar aí com o traje com o scuba, que ele já tem o traje aí bugado, então depois ele vai-me ajudar aqui portanto chegando aqui, portanto chegando aqui, vejo lá, já pôs fora, levantando aqui a faixa vou buscar um veículo não é portanto vamos buscar aí o veículo e para depois tirar o veículo dentro, tiramos a fagio, tá bem por acaso aqui eu enganei-me, não era aquele veículo, era o outro mas não importa portanto o meu amigo aqui vai-me ajudar aqui com o traje do scuba mas vou lá, sete-a para a direita, sete-a para a esquerda e aquelas garrafinhas vão acabar de empurrar a mota para dentro só para ter acesso aí a a mota também, para dar sete-a para a direita e sete-a para a esquerda já trouxe um vídeo aí vejo os outros vídeos que trouxe aí, como fazer aquele traje para fazer carros mod e aí fazem o sozinji portanto aqui já tenho o meu veículo por acaso eu enganei-me, não era aquele veículo que eu queria pôr mas já vou buscar aí o veículo que é para passar a tonagem este veículo aqui porque este veículo tem placa Youngton com o meu nome tem roda F1 por white na roda tem fumaça patriota digamos é que um carro aí super mod chegamos aqui, saímos deste veículo vou mostrar isto que não é este veículo que eu quero tá bem portanto bora lá então escorre o nosso islote mágico pessoal, este islote mágico eu preciso ter cuidado porque que ele perde a tonagem vou passar a tonagem para este veículo e depois tenho que passar ele para um amigo voltar-me a passar para eu poder ter a tonagem do carro que eu vou passar tá bem? se a gente ficar-me se nós ficarmos com a tonagem e desligarmos vamos mudar a tensação vamos perder a tonagem do veículo tá bem? portanto, venho aqui saio do meu islote mágico do meu islote mágico entro aqui no meu veículo mod vejam lá a minha placa vou dar um conserto aqui não é? bora ver aqui a minha placa vejam que tem aqui o meu nome na placa tem a placa yankton não é? vem aqui a placa vejam lá tal como o nome mas se pôr as outras vai perder a placa yankton tem uma placa raríssima tá bem? e aqui é pôr a placa completamente sem números sem números sem nome tá bem? é isso que eu quero fazer portanto vou sair aqui do meu veículo tá bem? vou sair aqui do meu veículo entrar ali no meu islote mágico para fazer o glitch não é? saí daqui o veículo consertei o veículo não é? mostrei a placa a vocês aqui temos que ter uma missão do Simeono no Geralt já? pressionamos opções para baixo largamos mais segundo push damos X temos que ver aquele click tá bem? é isso que vamos fazer bora lá já deu click dou aqui seta dou aqui para a direita e esquerda só para dar aquela bugadazinha depois é bola e seta para a esquerda sem parar pá 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 tá bem? vejam lá que deu aquela bugada vejam lá que estou aqui também no meio do meu veículo passou a tonagem tá bem? e vejam lá a minha placa está com o meu nome não é? tem a roda por white vejam lá como esta roda sobressaia aí do veículo tá? portanto e agora eu entro aqui no veículo e saio para a rua e vejam lá a transformação que vai haver ali na nossa placa digamos da minha placa placa zerada sem número sem nome tá bem? vejam pau viram pessoal? é isso que tem que acontecer agora para eu salvar este veículo se eu entrar na arena vou perder tudo não temos que entrar agora na arena temos é que passar o carro para o amigo e o amigo nos passar depois o veículo para salvar senão não salve tá bem pessoal? até a próxima mais